A gente precisa lembrar que fluência pressupõe saber ler, escrever, ouvir e falar o idioma. É justamente pensando nessas quatro habilidades, que quando eu trago estratégias aqui, eu as trago para que você consiga suprir as quatro habilidades, e não só uma. TED Talk é legal? Super, muito legal. Fazer shadowing é legal? É. Podcast é importante? Sim, tudo isso é importante. Mas todas essas estratégias, elas só trabalham a questão do reading e do listening. Você não está trabalhando o writing e o speaking, ou seja, escrever e falar. Falar é diferente de conversar. Falar até o nosso papagaio fala se a gente ensinar ele a falar. Agora você não consegue conversar com o papagaio. Então, eu gosto sempre de fazer essa distinção aqui. Muitas pessoas estão praticando a fala achando que estão praticando o speaking. É conversa, é diferente. Você fazer uma técnica shadowing, por exemplo, ou você cantar uma música em voz alta, lendo a letra, ler um texto em voz alta. Tudo isso é válido? Sim. Só que não é suficiente, porque isso você está fazendo de uma forma que você está acionando um lado do teu cérebro que não é o mesmo lado que é responsável pela fala, que é a parte de você conseguir pensar em inglês. Tchau, tchau.